Fala aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando e essa semana promete ser uma semana topzera, só exclusividade, só lançamento, só produto novo que vocês não viram lugar nenhum e eu vou apresentar aqui no canal para vocês, como é o caso desse cara aqui, Poco X3 Pro é o nosso vídeo de hoje você que quer comprar esse cara pagando um preço baixo, acessa aqui na descrição do vídeo, tem o link dele você vai escolher a sua opção, se quer a de 6 ou 128, que é esse cara aqui, ou então a versão de 8 de RAM com 256 aciona no carrinho e aí quando começarem as vendas globais, que vai ser no dia 1º de abril, não é o dia da mentira é o dia de você comprar o seu novo Poco X3 Pro, 1º de abril, a partir das 5 horas da manhã, horário de Brasília o valor vai ajustar automaticamente no seu carrinho, a versão de 128 vai pagar aproximadamente 1.150 reais e a versão de 256, 8 com 256, 1.450 reais, isso aí aproximadamente convertendo na cotação do dólar de hoje isso pode aumentar um pouquinho ou pode baixar um pouquinho e eu vou deixar também para vocês aqui na descrição o link desse cara aqui do Poco F3 e rapaz, não podia mostrar não, e agora? esse cara aqui que eu não poderia ter mostrado, brincando com vocês, eu poderia mostrar sim o vídeo dele sai em breve aqui no canal, vai ter o link dele também na descrição você vai adicionar no carrinho, mesma coisa e aí esse cara aqui, o Poco F3, você vai finalizar o pedido no dia 29 de março também a partir das 5 horas da manhã, o valor vai ajustar automaticamente no seu carrinho a versão 6 de RAM com 128 vai para 1.750 reais e a versão 8 com 256 para 2.050 cara, esse aparelho Poco F3 também está top demais, vocês vão ver aqui no canal muito em breve ainda essa semana e esse cara aqui que vem equipado com Snapdragon 860, 4 câmeras traseiras, bateria de 5.160 mAh agora, refresh rate de 120hz na tela, um preço absurdo de top é o que a gente vai conhecer agora Poco X3 Pro, lançamento da Xiaomi vamos lá, partiu! E tá na mão galera, um dos primeiros do mundo a receber esse monstrinho aqui o Poco X3 Pro, caixinha aí da Poco também, aqui na lateral só o nome aqui atrás algumas informações sobre o produto, essa versão aqui é o Phantom Black, é o preto 6 de RAM com 128, ele ainda tem as versões aí 8 com 256 e nas cores também branca ou azul, além do preto vamos retirar aqui o lacre, que eu tô doido para abrir essa embalagem e conhecer o produto junto com vocês aqui vamos tirar aqui a tampinha, aí ó, já temos um cartãozinho de agradecimento aqui, aqui dentro não tem nada, tá? aqui um cartão de agradecimento, ó, do CEO da Poco, legal, hein? primeira vez que eles fazem isso, bacana! nesse envelopinho, chavinha ejetora aqui temos alguns adesivos, olha aí, top também, ó adesivos da Poco, muito maneiro manual, certificado de garantia e uma case de silicone que a gente já vai testar no aparelho aqui dentro temos o smartphone, vamos tirar ele, botar aqui de lado e aqui embaixo, vamos ver o que mais cabo USB numa ponta e USB tipo C na outra ponta e também temos aí um carregador turbo de 33 watts que faz aí de 0 a 100 em 59 minutos uma bateria de 5.160 mAh carregador já no padrão europeu que é igual ao brasileiro, beleza? somente isso que vem aqui na caixinha vamos guardar tudo pra gente pegar o aparelho e tá aqui na mão um monstrinho, galera processador Snapdragon 860 de 7 nanômetros rodando aí num clock máximo de 2.96 GHz que é muito rápido uma tela de 6.67 polegadas LCD Full HD Plus de 120 Hz de refresh rate uma memória UFS 3.1 dual speakers que é som estéreo e NFC também e uma bateria de 5.160 mAh que eu já falei pra vocês com resfriamento líquido interno, beleza? vamos retirar aqui esse lacre sem danificar também vamos lá pra gente dar uma olhada aqui no aparelho e tá aqui na mão, galera vamos dar uma olhada aqui no smartphone nessa lateral esquerda temos a gavetinha e tá aqui pra vocês ó, gavetinha híbrida dois nano SIM cards ou então um nano SIM e um cartão de memória tá certo? aqui na parte superior do aparelho temos o sensor infravermelho microfone redutor de ruídos e acredito que aqui seja a saída de som estéreo dele ó, vocês estão vendo aí no detalhe aqui na lateral direita o volume mais e menos botão power junto com leitor biométrico e aqui na parte inferior do lado esquerdo conexão P2 3,5mm pra fone de ouvido entrada USB tipo C carregamento e transferência de dados microfone e saída de som a lateral dele as bordas dele são todas em plástico, tá? a gente consegue perceber na pegada aqui mas ele tem proteção Gorilla Glass 6 na frontal inclusive vem com uma película já pré-aplicada aqui na frontal ó vocês estão vendo aí no detalhe e agora aqui vamos dar uma olhada na parte de trás que também é em vidro, hein? 1, 2, 3 e foi olha aí moleque o aparelho uma logo aqui da Poco aqui embaixo mudando de cor, tá? vai pro azul vai pro vermelho vai pro rosa o aparelho a traseira dele é muito parecida com o Poco X3 NFC muda aqui um detalhe que aqui é fosco aqui é brilhante enfim mas o desenho principalmente aqui do módulo de câmeras é muito parecido deixa eu dar um foco pra vocês aqui aqui agora pra vocês poderem ver em detalhes tá vendo? igualzinho ao Poco X3 NFC sensor principal desse cara aqui é de 48 megapixels segunda câmera ultra-wide de 8 megapixels terceira e quarta câmeras de 2 megapixels cada uma uma pra fazer fotos macro e a outra pra fazer o desfoque de fundo nas imagens nesse cantinho aqui a gente tem o flash dual-tone aqui embaixo é o logo da Poco que eu já falei pra vocês e é somente isso mas tá bonito o aparelho hein? tá bonito e vamos aqui agora ligar e ver se ele tá com bateria e tá aí galera MIUI 12 vamos selecionar aqui o idioma e a região português Brasil versão global sem problema nenhum ok? vou terminar de fazer as configurações todas dele aqui e já volto em seguida com ele prontinho e tá aqui na mão galera todo configurado o nosso Poco X3 Pro já com a película aplicada que já vem no aparelho ó vou mostrar pra vocês aqui deixa eu dar um foco aqui na imagem ó tá aí películazinha aplicada e a case também posicionada uma case grossa uma case robusta protege muito bem não só a tela como as lentes também das câmeras traseiras tá? o aparelho vocês estão vendo aí é muito rápido olha aqui ó encostei no sensor de desbloqueio ele já desbloqueia muito rápido agora aqui desbloqueio facial olhou pra mim já abre desbloqueado também muito rápido cara falando inclusive em rapidez vou mostrar pra vocês aqui o teste de Antutu já piscou ali na tela rapidinho 555.443 pontos pontuação excelente o aparelho muito rápido Snapdragon 860 GPU da Adreno 640 o aparelho tá top cara top aqui na câmera frontal dele o furinho na tela temos aí uma câmera de 20 megapixels tá? já vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho resultado de fotos vamos dar uma acessada aqui no sistema vamos dar uma conferida com a MIUI 12 já rodando MIUI global 12.0.4 já recebi uma atualização inclusive ocupada em 23GB 228 disponíveis tá certo? vamos voltar aqui conferir a taxa de atualização da tela ele tá no modo claro você tem a opção de modo claro modo escuro nível de brilho aqui ó taxa de atualização vamos mudar aqui pra 120 Hz ok? lembrando que ele tem uma tela LCD de 6.67 polegadas com HDR10 e proteção Gorilla Glass 6 tá certo? aqui você já conhece né? toda a interface da MIUI tudo certinho tudo igual padrão quando você joga aqui pra cima a gaveta de aplicativos você tem aqui a pesquisa que você pode realizar aqui manualmente ou você pode também aqui por grupos olha já divide comunicação entretenimento fotografia ferramentas compras jogos estilo de vida olha aí bem completinho e bem separado aqui né? pra você não se perder com tanto aplicativo que a gente tem instalado atualmente aí no smartphone né? vamos acessar aqui galera aproveitando que eu falei de velocidade vamos fazer o teste de jogos do PUBG já deixei aberto aqui em segundo plano pra gente dar uma conferida vamos iniciar a partida e ver se ele vai apresentar algum lag algum travamento algum engasgo aumentar aqui o volume vamos acessar configurações gráficas aqui no lobby HDR olha aí HDR Ultra extremo top hein cara? vamos ver aqui Ultra HD ainda não tá aqui ó também em breve tá? Ultra HD aqui aqui também ele não aceita mas é isso cara HDR extremo então no nosso Poco X3 Pro uma resolução top e vamos ver aqui o aviãozinho fluidez da tela com refresh rate de 120 Hz olha aí cara resolução extrema cadê o lag cadê o travamento Snapdragon 860 fazendo muito muito bonito 555 mil pontos de AnTuTu não vai travar não vai engasgar por nada processador muito top aí pra jogos cara muito bom e falando aqui em jogos também galera eu vou acessar o Game Turbo muita gente pergunta Rodrigo como é que tá o Game Turbo tá funcionando igual como é que tá tá aí pra vocês interface já vem com esses jogos aí pré-instalados tá? aqui você pode otimizar caso você queira você seleciona aqui o jogo ou o aplicativo pra você otimizar o PUBG já está aqui vamos acessar aqui essas configurações Game Turbo atalho de jogo desinstalar jogos orientação da página atalho modo de desempenho exceção de memória experiência melhorada configurações adicionais enfim é o Game Turbo que vocês já conhecem que vocês já estão acostumados aí com a MIUI aqui em ferramentas a gente tem rádio FM relógio calculadora gravador de tela enfim uma série de aplicativos já de ferramentas pré-instaladas aqui também os aplicativos Google que já vem pré-instalados e aqui acessando a gaveta quando você tá aqui nessa abinha aqui de tudo são todos os aplicativos que já vem aí pré-instalados aqui inclusive o Mi Remote pra você poder usar o sensor infravermelho dele pra controlar os dispositivos e vários outros aplicativos também já pré-instalados aqui vamos abrir o YouTube pra fazer o teste de áudio ó volume já no máximo vamos ver aqui a qualidade a resolução 2160p resolução top hein vamos ver aqui o brilho já está no máximo também vamos girar a tela aplicar a pinça e tá aí pra vocês verem qualidade top e o áudio estéreo tá ele sai embaixo e sai em cima também ó áudio muito bom cara e a imagem também excelente tela LCD IPS 6.67 polegadas cores muito boas muito vivas muito nítidas você não consegue perceber defeito detalhe nenhum na tela cara e a gotinha pequenininha ali da câmera também não atrapalha absolutamente nada aqui agora com uma imagem mais clara o áudio também é muito forte muito potente cara gostei demais hein muito top por conta aqui da bateria dele de 5160mAh ele é um pouquinho mais grosso do que o normal tá gente mas não incomoda em nada a pegada dele é muito boa apesar disso não é um aparelho que vai te incomodar o peso dele eu pelo menos já estou aqui acostumado a minha que não incomodou em nada tá e vamos aqui agora abrir o aplicativo de câmeras pra vocês darem uma olhada tá gente aqui temos o modo pro modo vídeo que você faz aí com a wide angle ou então com o zoom máximo de até 6x pra vídeos ok aqui fotos mesma coisa wide angle e o zoom máximo aqui de 10x pra fotos modo retrato aqui imagem você tem foto noturna foto de 48 megapixels vídeo curto panorâmica documentos vlog câmera lenta timelapse exposição vídeo duplo clonar e editar a posição aqui de cada ícone de cada função ali acessando aqui esse menu você tem o tamanho da imagem você tem o timer também e aqui em configurações se você quer colocar grade aqui de referência aqui a foto macro você aciona por aqui também é um software aí também igual de todos os outros que a gente já conhece tá acostumado a ver aqui no canal vamos rodar aqui algumas fotos e vídeos e volta em seguida pra gente finalizar o vídeo tchau 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 aqui galera o poco x3 pro gravando aí a 4k 30 fps a gente consegue chamar aqui na wide não somente a Aplica o zoom. Pronto, o zoom a gente consegue. O white tem que parar pra poder mudar. O zoom máximo de 6x com uma estabilização aqui, ok? Tô segurando com as minhas duas mãos aqui o aparelho. Vamos fazer um teste aqui. Estabilização. Pro outro lado. Pronto, estabilizou legal. Estabilização boa do aparelho, hein? Vamos mudar aqui agora. Agora com a estabilização ativada, 1080, 30 fps, ok? Vamos correr aqui. Pronto, aí. Outra coisa, né? Estabilização monstro. Muito bom. Vamos ver se a gente consegue dar o zoom. Não. Com a estabilização aplicada, não dá zoom. Aqui agora, galera, ó, resolução máxima da câmera frontal do Poco X3 NFC, 1080, 30 fps, ok? Uma corridinha aqui. Pra vocês verem a estabilização. Aproveitar esse dia lindo, que não é sempre, né? A gente consegue ter um sol desse aí. Maravilha. Vamos ver aqui o HDR. Trabalha bem também. Bacana. Agora afastei um pouco mais aqui do meu rosto. Trabalhando legal, olha lá. Muito bom. E aí, galera, curtiram o Poco X3 Pro? O que vocês acharam? Comentem aí embaixo. Eu achei o aparelho top, cara. O aparelho tá uma máquina, o processador dele é monstro. Esse Snapdragon 860 tá destruindo. Aparelho muito rápido. Bateria top. Câmeras também gostei demais. Câmeras muito boas. O processamento dele tá insano. O aparelho tá muito veloz. E o melhor de tudo desse aparelho aqui é o preço, né, galera? O preço tá valendo muito a pena. É um aparelho super atual. Processador de top de linha. Muito rápido. O design dele também super moderno. Câmeras muito boas. Enfim, no resumo, eu indico sim a compra do Poco X3 Pro. O aparelho tá top demais, cara. Mas foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aquele like, se inscreva no canal. E compartilhe também esse vídeo pra que todo mundo possa conhecer esse lançamento, essa belezinha. O Poco X3 Pro da Xiaomi. Muito obrigado, galera. Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu. Fui. E aí E aí E aí E aí